Hoje a gente vai falar sobre a importância que tem um pedigree. Bom, pessoal, é lógico, né cara, que você pode adotar um cachorrinho de rua, um vira-lata, não é nada contra. Então não começa a achar, ai, o cara tá cagando pros vira-latas. Não, não tô cagando pros vira-latas. É como a gente tá falando de cães de raça, então a gente tem que dar essa devida importância. Mas enfim, eu sou criador, mas tenho meus vira-latinhas aqui. Então não se preocupe, também gosta de vira-latas, cachorro é cachorro, com raça ou sem raça? Bom, cara, com certeza você já deve ter escutado, você mesmo não ligou pro, enfim, canil procurando x-raça. E o cara te fala assim, bom, sem pedigree custa, exemplo, mil, sem, com pedigree, vai te custar em dúvida. Cara, isso não existe, tá? O valor mercantil de um pedigree é ínfimo. Ele vai custar um pouco mais de 50 reais. Mas o valor histórico que carrega aquela árvore genealógica, sim, o pedigree é uma árvore genealógica. É infinitamente grande pra um criador, o bom criador, ele tem orgulho. Porque ali tá sintetizado todo o trabalho que ele tem, anos trabalhando, melhorando a raça, trazendo cães de fora pra ver o que tava defasado no seu trabalho e ele foi inserido. E a isso você vai ver no pedigree dele. Então é importante, sim, você exigir um pedigree e, de fato, exigir num canil conceituado. Então essa história de pedigree de valor, isso não existe. E o que é legal no pedigree? O que você vê no pedigree? Você consegue ver, dependendo da raça, tem as cores. O que é importante, por exemplo, se você compra um cachorro sem pedigree, é um cachorro que tem uma cor que é proibida cruzar com outra cor, se você não tem pedigree, você não vai reconhecer antepassado. E vai que você cruze, até que mesmo sem querer, esse animal sem pedigree, se não podia ser um cruzamento por questão de cor e você não sabia, com certeza você vai ter filhotes que podem nascer surdos, cegos. Não é legal, com certeza você não vai querer isso acontecer. E o que você vê também no pedigree? Se você é um cachorro que foi pra campeonato e tudo mais, você consegue identificar no pedigree os títulos, várias gerações que tem ali conseguiram conquistar, de onde veio as importações, enfim, aqui tudo isso enriquece um pedigree. Aquilo é um documento. Qualquer coisa que aconteça, se esse cachorro vem a teu problema, você tem como provar de onde veio o teu cão, por quê, o que aconteceu. Vamos valorizar isso, vamos valorizar o bom criador que realmente ama a raça, ama o trabalho que faz. Então, sei lá, acho que tá aqui, né? Não sei, enfim. Curte, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Valeu, tchau, tchau.